E metal no Brasil, aqui você falou, por exemplo, de exemplos de não-man-sting que você deu foi os hipnotes, metálicos, a gente pode falar de Ralfa, de Godier, etc. Mas a nível de Brasil, não é meio que hoje tudo underground, a gente até pode ali ter um Angra que tem uma sua autonomia, a Crypta, Crisium, o Sepultura, mas a gente está falando de 0,2% das bandas que existem no Brasil hoje. Meio que hoje não é meio que o underground e o underground do underground existindo por aí? É, exatamente tudo aí. A gente tem assim, eu gostei do que o maluco da NoCap colocou lá nos vídeos dele, que ele tabela direitinho esses níveis entre o underground mesmo e o mainstream, entre audiência. Aí bota lá os 30k, os 60k, entre 60 e 100k, midstream, entre 30 e 60k, lowstream, e de 30k para baixo é underground e fim de papo. Só que quando você vai para a rua mesmo para trabalhar, você começa a ficar assim, pô cara, isso aqui é ralação para caramba. Se você for organizar a porcaria de um evento para uma banda, você vai precisar de braço demais de trabalho. E aí quando fica nesse negócio de, ah não, porque tem que estender a mão para aqui, estender a mão para cá, estender a mão para aqui, estender a mão para cá. Vem irmão, quem é que vai trabalhar? Sacou? Por exemplo, no rolé que teve do Ambush, se não me engano acho que foi em 2022, foi em 2022, aí juntou o Jonathan, juntou o Marcos daqui, juntou mais não sei quem, a Dua Emina lá que deu assistência para a gente quando levamos os caras para o Flamengo. Então assim, não foi só gente de banda, sacou? Tirando o Jonathan, que é do Laque, o Marcos não tem banda, que é do Barco. As Dua Emina não tem banda. Cadê os outros caras de dar banda? Sacou? Que deveriam estar ali. Ih rapaz, está vindo os gringos aqui, tem que dar suporte, não sei o que, que os caras não podem beber água que a gente bebe, que vai passar mal, não podem comer qualquer comida, não sei o que. Poderia juntar o maior bondão ali, não poderia? Mas cadê? Na hora de carregar o peso. Sacou? Tipo, no dia que teve que tirar as mulamas dos caras do apartamento do Jonathan, o Jonathan não pôde estar presente e estava trabalhando. Eu tive que descer 100 quilos de equipamento dos caras, sozinho. E aí? Sacou? Então assim, esse negócio de, não, tem que estender a mão, meu irmão, tem que estender a mão, mas vamos trabalhar, cara. Sacou? Vamos carregar o peso também, cara. Porque só, olha só, ver a mostra que o vosso reino nada também não funciona, sacou? Tem muito, sabe qual a parada, mãe? É que muita gente só quer tocar. Sacou? Só quer tocar. Aí, meu irmão, o músico, ele é igual o pedreiro. Sabe aquele pedreiro que pega a obra e ele também é eletricista, também faz a hidráulica. O músico no Brasil hoje, sobretudo de metal, ele é igual o pedreiro, cara. Ele tem que saber da elétrica, ele tem que saber da hidráulica, ele tem que saber botar fiso, botar ladrilho. Porque senão, cara, como é que vai ser? Sabe? Aí você vê os caras reclamam de, ah, mas vou ter que fazer vídeo com a rede social. Aí tabela como se fosse só o morro. Cara, não pode passar informação, cara. Vai educar. Não é possível que o cara não saiba outra coisa. Se ele trabalha no mercado formal, é porque ele sabe fazer outra coisa. Se ele paga as contas dele com outra coisa, é porque ele sabe fazer outra coisa. Então vai passar informação, cara. Sabe? Vai estudar as paradas lá sobre redes sociais, sobre gancho, TTA, desenvolvimento. Que consegue em qualquer lugar, cara. Sabe por? Em qualquer lugar. Então, assim, vamos trabalhar. Porque se você não agregar valor à sua banda, de alguma forma, por que as pessoas têm que consumir? Sabe por? É a venda. Nós somos vendedores aqui, cara. É igual passando na frente de uma loja de sapato e tá lá os atendentes. O atendente vai, vai te, sabe, te assediar com aquela venda ali. E é a mesma coisa. Tem muita gente fazendo som. Só que ninguém é obrigado a escutar o som de todo mundo, comprar o som de todo mundo, sem realmente mostrar aquilo ali. Então, assim, tem que trabalhar. Tchau. 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 Tchau.